Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Quer fazer camisa personalizada para qualquer evento? É lá na Carine Lessa Entra no site lá, faça a sua simulação CarineLessa.com, se preferir, rua São Geraldo 56, no bairro de Todos os Santos Quer comer uma comida saborosa? Caldo, panqueca, parmegiana, tudo lá no Neguinhos Lanchos e Churrascaria Rua Padre Vieira 474, ali próximo à igreja do bairro Nosso parceiro Maurício, vai ser papai de novo agora, parabéns né Maurício? Aí você quer comprar madeira, parafuso, fazer projeto elétrico? Solar Madeiras, Avenida Sanitária e a segunda loja lá na BR-135, saída para Belo Horizonte Aí quer curtir um clube que é um dos melhores do Brasil? É lá no Maxime Club, que na próxima sexta-feira agora Estará inaugurando sua usina fotovoltax 74% de economia de energia vai estar gerando sua própria energia Não vai depender mais da CEMIC Parabéns ao presidente Wagner Batista Nós vamos lá na sexta-feira e você vai conferir tudo aqui Que aconteceu lá, que vai acontecer na inauguração da usina fotovoltax Vamos voltar ao nosso bate-papo Com a galera do Atene, o presidente Cássio Aquino E também o diretor Leonardo Toledo Do Atene, o Itaí recomeçou os trabalhos lá no campo do Atene Presidente, a gente sabe do Tosso Torcedor, mas tem um outro projeto que foi instalado lá Que é a Grama Sintética, aquele projeto da quadra Como é que está? Está parado ou está dependendo de recursos? Só para dar sequência do que eu estava falando Nós estamos lançando as placas publicitárias O sócio torcedor e a venda de cadeira cativa Gente, dê um voto de confiança nesse trabalho Que há mais de 20 anos a gente vem tentando resgatar o futebol de Montes Claros Através do nosso estádio Nos ajude, procure o Léo lá no Shopping dos Pios Me procure lá na concessionária da Kia, Pirâmide Kia Que a gente vai estar recebendo esse apoio Justamente para poder viabilizar e finalizar essas obras E conseguir inaugurar até dia 15 de julho Que é o nosso projeto Então, nós temos ainda o que você está falando Que é uma possibilidade de receita Que também é o nosso complexo esportivo Que nós temos o apoio aí da Sorrisos E eu estou com reunião marcada com o Marcelo Para a gente já tentar viabilizar a finalização dessa obra Por quê? Já está prontinho com iluminação, com a tela, com a areia Para a gente inaugurar Faltando somente a mão de obra Para poder colocar essa grama Que também já está à nossa disposição Que é a grama sintética E isso a gente tem condição de dar mais vida A esse nosso projeto E com certeza arrecadar mais recursos Então a ideia é que a gente não sei se pode fazer Se a justiça permite Pode fazer uma rifa de uma moto não Para arrecadar um dinheiro Ou é uma grana suficiente Podemos, podemos Nós estamos viabilizando todas as possibilidades A sua sugestão E qualquer outra sugestão Como o corpo nosso é pequeno, Rubens A gente está focado em gramado, 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 gramado Porque é a maior carência do futebol de Montes Claros É um gramado decente E isso é que nós estamos agora Acreditando muito Que nós vamos conseguir Através da união de esforço Dessa nossa diretoria A gente foi lá no início do ano A parceria que vocês fizeram com a Sorriso A gente sabe que a Sorriso é uma das grandes empresas hoje do mundo E ela patrocina o Ponte Preta Qual que é o processo dela com o Ateneo? Vai patrocinar a sua base? Vai ter investimento na construção Na parte física lá? Rubens, eu quero até agradecer ao Marcelo Que com certeza vai estar nos assistindo O Marcelo Miranda é uma pessoa que aposta muito Nessa questão do social E ele tem um compromisso com o futebol Com o Ateneo em si Porque o pai dele passou pelo Ateneo Então assim, só que A gente entende a questão profissional E é o que a gente vem reforçando Que o Léo falou, que você também falou Para a gente conquistar um investimento maior É preciso a gente dar um retorno E para dar o retorno Organizar a casa Para dar o retorno Nós temos que ter vida E para ter vida Nós temos que ter o complexo esportivo funcionando E o gramado em condições de receber jogos Então é isso que nós estamos incansavelmente Por isso que nós estamos apostando Até de uma certa forma Na nossa credibilidade De que nós vamos conseguir crédito para comprar E continuar as campanhas Que nós estamos fazendo de arrecadação Para com a arrecadação dessa campanha A gente pagar aquilo que a gente está comprando Se tiver que comprar a grama a prazo Nós vamos comprar a grama a prazo Mas nós não vamos parar o projeto Justamente porque com a grama nós temos vida E através de vida nós temos possibilidade de arrecadar recursos Rubens, eu não poderia deixar de falar Rubens, que nessa negociação do gramado Que o nosso diretor falou Eu tive uma reunião ontem Com o Avelino da Maxigem E ele já prometeu no mínimo 50% da grama Ele vai contribuir Então se a grama custa 7% Ele vai fazer para a gente em torno de Ele vai bancar os 50% E vai fazer em torno de 3% a 3,50% Isso para nós já é uma grande ajuda Agora para esse restante dos 50% É que nós estamos fazendo essa campanha Olha que bom Como é que faz para quem quiser ajudar aí O telefone Pois é, eu vou pedir licença ao seu programa Para a gente colocar a disposição Como nós não temos uma estrutura de marketing ainda definida Então é o Léo lá no Shopping dos Pisos Que está à disposição E eu, Cássio, também estou à disposição Lá na concessionária da Kia, da Pirâmide Quer dizer, quem me lembra sempre da Palimontes Eu agora estou na gestão da Kia Mas continuo o Palimontes do coração Do mesmo jeito Tendo a participação lá Torcendo pelo sucesso E aguardando o apoio de todos que puderem colaborar Porque entenda que o esporte é uma causa social E é você trabalhar no efeito e não na causa Que é o que nós vamos sensibilizar a população de Montelado Só fazendo um parênteses em relação a situação do estádio Nós vamos precisar durante esse processo também De legalizar a estrutura do Ateneu Junto ao Corpo de Bombeiros também, né? É como está sendo feito no Cacimira Como está sendo feito no Cacimira Quer dizer, é mais uma outra etapa Que a gente já conta, já pede desde já a ajuda dos órgãos Você vai ter que fazer projeto elétrico Exatamente Então nós temos mais essa etapa ainda E outra, gente O trabalho que está sendo feito no Ateneu É um trabalho social E eu queria aproveitar para agradecer uma pessoa Que faz uma coisa Lógico que a gente não precisava nem falar Mas nós temos uma contribuição para as crianças que vão lá Para os adolescentes que vão lá Que é um lanche diário E esse lanche é oferecido por um empresário da cidade Eu não poderia... Se quiser falar o nome dele, pode falar Esses caras que fazem, pode falar aqui à vontade Ele tem uma fundação O Gilson da Tricos Da padaria Montes Claros Então assim, eu queria agradecer em nome dele Que é um grande apoiador Nós temos várias empresas que nos apoiam, tá gente? O Tiago, filho dele também Grande apoiador Então assim, eu queria em nome dele Agradecer porque ele realmente entende O projeto social que o Ateneu está desenvolvendo Nesse momento Com todas as dificuldades Parabéns, meu amigo Gilson Tiago, Tiago é artista, cantor Foi um atleta, um aluno lá no Integral Olha, gente, foi muito legal Parabéns Eu quero abraçar um cara que vocês não falaram aqui agora Mas que trabalha lá Geraldo Evangelista Esse eu tiro o chapéu para ele Levou os meninos lá da Independência Que jogaram na terra Que pouca gente valorizava Levou para lá, para o Montes Claros Está lá no Ateneu Ger, para você eu tiro o chapéu Muito obrigado E o espaço continua aberto aqui para o Ateneu Não, agradeço Espero a visita daqueles que possam colaborar Procurando o Léo na Shopping dos Pisos O Cássio agora na Concessionária Pirâmide KIA O Álvaro Autopessa que está participando conosco O Vicente O Jason da Grafico Unicete O Motosim Esses abnegados que estão colaborando conosco Que eu quero agradecer e dizer assim Não vamos desistir Porque o projeto está agora Naquele momento áureo O pior já passou O pior já passou Exatamente Então assim É um momento de entusiasmo Para que a gente consiga realmente Finalizar E o nosso foco É fechar dia 15 de julho Com o gramado Leo, mais uma vez Eu te obrigado Eu que agradeço O Ateneu tem muito a ganhar com você A sociedade tem a ganhar Eu que agradeço E só mais um minutinho Você citou o Gera aí E eu queria contar uma passagem breve Que eu tive com ele há uns 15 dias Eu comentei Gera, a gente não consegue intercalar Esse treino dessa garotada Em vez de ter uma turma diária E fazer uma segunda, quarta e sexta A outra terça, quinta e sábado Para a gente poder ter mais crianças E tal Ele falou assim Leo, nós temos que ter essas crianças Ocupadas aqui todos os dias Tá certo Esse é o nosso projeto Tá certo Parabéns, Gera Parabéns, eu atendeu Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Nós vamos bater um papo com Carlos E com Médson Lá do Ipiranga Que estão disputando o campeonato Amador Municipal Já já a gente volta